Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e hoje eu quero mostrar pra vocês, ó, tô saindo daqui, ó, ó, alfa peixes. Hoje minha mulher tá trabalhando, tá trabalhando não, tá na minha sogra, fazendo almoço. Então eu falei pra ela que ia, que ia no meu trabalho fazendo sei o que lá, contei uma história pra ela bem grande e adivinha o que eu fui fazer? Comprar peixe! Ai, que barato, mano, olha só, gente do céu, eu tô me apaixonando por le biche, meu, eu acho que eu tô ficando doido por le biche. Preciso arrumar um psicólogo, ou um psiquiatra, e uma planta, ó, isso aqui dizem que chama criptocorina, eu não sei, se você souber o nome dela aí, seja, deixa nos comentários, é galera, ó, tô indo pra minha casa agora, né, vou soltar os le biches lá, e aí, e aí depois eu planto a planta, pra ver como é que vai ficar, tá certo galera, ó, vai dando um joinha aí, tô indo pra minha casa agora, um abraço pra vocês galera, e bom vídeo a todos! pessoal, ó, pessoal, ó, pessoal, vamos lá, né? Enquanto os peixinhos se ambientam, e a minha mulher faz almoço na casa da minha soja, eu venho aqui e vou colocar eles no meu aquário, né, eu preciso fazer uma TPA nesse aquário, cara do céu, ó, tá um pouquinho com alga aqui, essa é uma alga, galera, que depois eu vou ensinar como controlar, né, é, como ele é um recém montado e tal, o desequilíbrio aí através do excesso de fosfato e tal, dá essa alga, é, que chama de pó verde, o pessoal chama alga do pó verde, popularmente conhecida aí, mas o que eu quero te falar não é isso, eu quero que vocês vejam aqui, os meus filhotinhos de le biches, os meus filhotes não, os le bichinhos, ó lá, ó, é, tem uma azul, ai meu Deus do céu, ela vai falar uma parpa ali hoje de novo, e eu não tô nem aí, porque a aquarista que se não tá nem aí mesmo, quer saber do seu aquário, hahaha, ai ai, hahaha, e ó, enquanto isso, enquanto isso, eu vou fazer o plantio, dessa, que o pessoal fala que é uma criptocorina, vamos ver se é mesmo, né, vocês deixam comentários aí se não for, né, passo a, a ficha técnica e tudo mais dá uma olhada nisso aqui que linda vou fazer ela destaque aqui desculpa tremedeira mas eu tremo mesmo eu vou colocar ela aqui só para ela ir se acostumando dentro do meu aquário assim que eu conseguir prender aí não consegui acredito ela é muito grande agora sim vai turvar a água vai ficar muita planta mas eu não quero nem saber eu gosto disso de planta de planta e de peixe aí depois eu arrumo ela com calma tá certo galera vamos soltar os lebiches agora aí pessoal dá uma olhadinha aqui meus lebichinhos vou fazer a soltura deles agora né aqui acompanhem vamos ver se dá tudo certo aí sejam todos felizes nossa nova casa faltou um aqui sempre tem né e esse aqui também foi embora aí bom pessoal aí vocês acompanharam com a gente aqui a minha compra de peixes escondidos da minha mulher né espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi feito com muito carinho com muito amor pra vocês peço pra vocês darem o seu joinha tem muita coisa boa no nosso canal fiquem com Deus um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau